A Prefeitura de Patinga anunciou que a cidade vai realizar uma grande venda de bens móveis e veículos inservíveis ao serviço público e incorporados ao patrimônio público municipal. A Gisele Ferreira tem detalhes, né? Ó, pra quando esse evento tá marcado, hein, ô Gisele? Nico, este leilão está marcado para fevereiro. Trata-se de um leilão de bens inservíveis. O que seria isso? Aqueles bens, né, que não servem mais para serem utilizados pela administração pública serão colocados à venda neste leilão no site fernandoleiloeiro.com.br no dia 22 de fevereiro, às 10 da manhã. Algumas situações devem ser levadas em conta, né, Nico? É preciso que a pessoa, a pessoa pode ser física ou jurídica, mas é preciso que ela faça um cadastro. Ela precisa apresentar o CPF ou o CNPJ, documentos pessoais também, no caso de pessoa jurídica, né, procuração, caso o licitante seja uma pessoa jurídica. O edital deste leilão, né, caso quem se interesse participar, pode ser encontrado gratuitamente no site da Prefeitura, ipatinga.mg.gov.br barra licitações. Ou neste próprio endereço que eu havia falado antes, o fernandoleiloeiro.com.br, Nico. A data do leilão, lembrando, né, vai ser no dia 22 de fevereiro, às 10 da manhã. Volto com você. Vamos lá arrematar uma van, né, para a gente transportar. Um abraço para o meu amigo Edinho Gomes, está acompanhando a gente lá. Alô, Edinho! Verdade, miguinho.